Olá! A cada dia letivo, novas demandas desafiam a prática pedagógica do professor. Sendo assim, é fundamental conhecermos as ações da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e dos Núcleos Regionais de Educação, que dão suporte ao desenvolvimento desses trabalhos em sala de aula. O programa Educação está no ar e mostra como o Núcleo Regional de Educação da área Metropolitana Norte está atuando junto a seus professores, quando se trata da temática diversidade. Aqui conosco, temos a técnica pedagógica Célia Regina Tokarski, que vai nos contar sobre a importância e o desenvolvimento desse trabalho. Como vai, Célia? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo. Célia, para iniciarmos a nossa conversa, quais são as principais temáticas da diversidade que podem ser abordadas na escola e como tratar essa questão? As principais temáticas que a diversidade trabalha são a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, as questões de gênero e diversidade sexual. Nós trabalhamos também a questão da valorização do homem no campo, da cultura do campo, dos quilombolas, e as questões de racismo e preconceito que possam ocorrer no espaço escolar. E o professor, ele não pode trabalhar assim, separado. Tem que ser dentro do seu próprio conteúdo, né? E também são temáticas que devem ser abordadas no relacionamento do dia a dia, em todos os momentos, em todas as ações pedagógicas da escola. Certo. Célia, como que o professor pode se posicionar frente a brincadeiras ou piadas que envolvam raça, diversidade sexual, gênero ou outras situações? Bom, em relação também, então, às piadas, como tratar as piadas, as brincadeiras, né? O professor e a professora, eles têm que estar muito atentos, porque quando acontece em sala de aula, no espaço escolar, não pode deixar para depois, sabe? A pessoa tem que fazer a intervenção na hora, mostrar para os educandos o quanto, né, isso é pernicioso, o quanto você está magoando a outra pessoa. A escola deve partir do princípio de que nós devemos trabalhar com o respeito. O respeito a essa diversidade e que toda piada é preconceituosa, então nós temos que, aos poucos, mostrar aos alunos, aos nossos educandos, que eles devem ter respeito a todas as pessoas, porque são todos seres humanos iguais. Certo. E que ações a escola pode desenvolver para desmistificar os estereótipos em relação a todas essas temáticas da diversidade? Bom, em primeiro lugar, a escola tem que, e os educadores, têm que se conscientizar da importância de se trabalhar as temáticas da diversidade. Esse é um ponto fundamental. Em segundo lugar, na escola, os educadores devem procurar efetivar a legislação vigente. Então, as questões de gênero, diversidade sexual, já existem algumas questões que são trabalhadas, como, por exemplo, o nome social, né, que deve ser respeitado. Então, a escola, ela deve perceber que deve trabalhar essas questões para que esse outro, né, de repente, pode ser, assim, alguém que é diferente de mim, que ele seja respeitado, que ele tenha os mesmos direitos de cidadão, de cidadã que eu tenho, ou que você tem, né. Muito bem. A escola pode contribuir para diminuir o preconceito e a discriminação? Com certeza. Porque eu acredito, assim, que todas as transformações sociais, elas passam por dentro da escola. Porque na escola são formados os atores sociais. Então, é ali que você pode trabalhar todas essas temáticas, procurar fazer com que o preconceito, né, o racismo historicamente construído no nosso imaginário seja combatido e que, de repente, nós possamos ter uma sociedade mais justa, igualitária, né, e que respeite os outros. Encerramos aqui o primeiro bloco do Programa Educação. Voltamos já! O Programa Educação está de volta. Conversamos com Célia Regina Tokarsky sobre a abordagem das temáticas da diversidade no cotidiano escolar. Célia, para retornarmos, qual a diferenciação do trabalho pedagógico nas escolas das comunidades indígenas e quilombolas ou escolas que atendam a essa parcela da população? Nessas escolas, o PPP, ele está todo voltado para a comunidade. Então, o professor, ele tem que estar atento que o seu planejamento tem que estar lá abordando as questões dessa diversidade cultural, a religiosidade. Vamos te dar um exemplo. Na escola indígena, as séries iniciais, as crianças são alfabetizadas em Guarani e na língua portuguesa, né? E nas séries finais do ensino fundamental, eles continuam tendo também a língua Guarani. As tradições, trazer pessoas da comunidade, o tchamói, para poder fazer o trabalho com eles. Na escola quilombola, a mesma coisa. Então, os professores devem sempre estar voltados, preocupados, né? Com a... não é um resgate, mas a valorização dessas tradições, dessa cultura que é diferenciada. Muito bem, Célia. E como que as temáticas da diversidade devem aparecer no planejamento da escola? Bom, essas questões, elas devem aparecer assim. No PPP da escola, tem que estar presente, no que é, então, o projeto político-pedagógico da escola. Certo. Na proposta pedagógica curricular, também, e no plano de trabalho docente. Mas, para além disso, né? Ele tem que estar, então, permeando todos os momentos. Ele tem que estar presente nos conteúdos, nas relações interpessoais. Então, ele vai lá no recreio, na secretaria, a maneira como vai atender o pai, a mãe, sabe? Então, em todo o espaço escolar, eles têm que estar sendo trabalhados. Muito bem, Célia. E as equipes multidisciplinares? Você pode falar um pouco como que elas são formadas, qual que é a função dela dentro da escola? Sim. Essas equipes, elas são compostas, então, elas vão ser eleitas dentro da escola, tem validade para dois anos. Então, assim, elas são pedagogos, professores de todas as áreas, né? E também funcionários de todos os segmentos. Pode ter pais de alunos nas escolas quilombolas e indígenas, alguém da comunidade também participa, né? E, então, são feitos estudos que vão estudar da legislação vigente, então, em relação à educação das relações étnico-raciais e fazer, fomentar entre os professores, a, então, a efetivação da lei 10.639 de 2003, que, né? Então, a história e cultura afro-brasileira africana, sendo trabalhada em todo o currículo escolar e a 11.645 de 2008, que é em relação à história e cultura indígena. Só que nós acabamos incluindo mais aí, né? Nas questões da equipe multidisciplinar, gênero e diversidade sexual, apesar de que não tínhamos ainda nenhum documento dizendo que precisávamos trabalhar. Estamos incluindo outras etnias, como, por exemplo, os ciganos, que também sofrem um preconceito muito grande dentro da sociedade. Dentro da sociedade, né? Então, ela, nós acabamos trabalhando tudo isso. E também, uma das funções da equipe multidisciplinar é cuidar, né? Atender toda a denúncia de preconceito, de racismo dentro do espaço escolar e encaminhar essas denúncias ou para a ouvidoria da SEED ou para a ouvidoria do núcleo e, ou então, para a delegacia mais próxima, como, às vezes, pode ser o caso, ou então para o Ministério Público. Célia, e onde os professores encontram materiais para trabalhar essas diversas temáticas da diversidade? Bom, essas diversas temáticas, os professores podem encontrar em materiais que já estão nas escolas, né? Que o DED da SEED já produziu os cadernos temáticos que nós temos, então, de todas essas temáticas, né? E também, no site do MEC, tem muitos livros que podem ser baixados pelo professor. Nós temos muito... Na internet, ele vai encontrar sites seguros que também trabalham essas questões de uma forma, assim, com respeito, uma forma muito boa e também eles podem... Hoje, tem muitos cursos, seminários sendo oferecidos. Célia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Certamente, a sua fala foi muito esclarecedora. Eu é que agradeço a oportunidade. Ficamos por aqui. Até a próxima edição do Educação. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri